Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Teixeira, eu sou urologista e andrologista do Centro de Tratamento Urológico e da Clínica de Reprodução Pronatos. Sou urologista também do Hospital Beneficente Portuguesa de Belém, Hospital Universitário de Belém e do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Aproveitando esse mês, que é o Novembro Azul, para passar todas as informações que são muito importantes para que o homem tenha a conscientização da importância que tem de se fazer a prevenção do câncer da próstata. 45% dos homens brasileiros ainda não procuraram urologista. É um valor muito alto. Mas por que o homem brasileiro evita ou retarda a consulta com o urologista? Medo da verdade? Preconceito do toque? Falta de informação ou vergonha? A verdade é que está havendo uma mudança do perfil atual do homem brasileiro. Através de que? Através de maiores informações dos meios de comunicação, como é o caso, por exemplo, do Novembro Azul, um relacionamento melhor entre o médico e o paciente, que leva a maior conscientização do paciente e também a pressão da família, que é muito importante, dos filhos e da esposa. Aqui algumas informações sobre o câncer da próstata. O câncer da próstata, atualmente, é a neoplasia mais comum do homem e tem aumentado de incidência nas últimas décadas, em função de dois fatores. O estilo de vida do homem, onde ele tem sedentarismo, onde ele tem uma ingestão alta de gorduras animais, gorduras saturadas, e também o aumento da perspectiva de vida do homem brasileiro. Como o câncer de próstata aumenta de incidência com a idade, se o homem tem uma perspectiva de vida maior, obviamente, vai aumentar a incidência com a idade. O câncer da próstata é a segunda causa de morte, de acordo com o Inca, perdendo apenas o câncer de pulmão. Que tal? Gostaram das informações? Para que vocês possam ter mais informações sobre esse assunto, fiquem acompanhando as redes sociais do Laboratório Amaral Costa, onde teremos mais informações importantes para maior conscientização do homem em relação à prevenção do câncer da próstata. Obrigado.